Marquinha, tem nome ao evento? Brita, Brita Monteiro Como é que vai ser esse evento que vai ter hoje à noite? Olha, esse evento vai ser o mapa Nós estamos aqui no lugar bucólico Os macacos, tucanos Toda a fauna e flora brasileira E viva na chique Nossa, vamos ver se... Que legal, vamos ver se o lugar bucólico Olha, caramba Tem micos Luiz tá falando aqui também Temos aqui o Grêmio Temos aqui o Grêmio Vamos lá, aí como é que vai ser Opa, nós vamos ver aqui, rapaz É verdade, cara É verdade, Luiz O Grêmio O Grêmio, sou africano Que bacana Ah, entendi E tem um dedinho do Grêmio nesse evento A mão inteira Mas o evento vai ser o maior sucesso então, Marcinha? Hoje? E essa coisa do quinteto de sinho, do quarteto de... Quarteto de sinho Quem são as pessoas que vão participar desse... Que resultado, não... É o seguinte... É... Eu cheguei aqui pra... Nós precisamos falar um quinto de cinco pessoas que... Que ela abriu show pra fazer um quinto show... ...rindo também, do outro show popular, né? Aham... Tentar popularizar a Guaixama aqui no Brasil de Barcelona, e aí nunca foi o Thay, então virou um quinteto de 4, e isso está aberto, se você é uma pessoa que quer se candidatar para ser o a 5ª, só um segundinho, Martins, eu falo como você é, o nosso quinteto de 4, os caras abertos a gente tem uma dor, nossa, eu fico lisonjeado por isso, Martins, e vai ter tudo, vai ter a Fátima Pimentel, que é uma cantora, a Sônia Palombini também vai estar participando, que nome original, né Luiz, que coisa, é como que chama o festival, como é o nome do festival, fala Grêmio, como é o nome, é o primeiro festival de verão, do Recreio das Canoas, primeiro festival de verão do Recreio das Canoas, está fechado.